Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, a corretora de criptomoedas Gemini deve começar a cobrar uma taxa de saque para todos os tokens emitidos na rede Ethereum, inclusive para o próprio Ether, a partir da próxima quarta-feira. A medida da empresa dos irmãos Cameron e Tyler Winklevels foi comunicada aos clientes por e-mail nesta sexta-feira. Apesar da nova taxa ainda não ter sido comunicada oficialmente, um print do e-mail foi compartilhado por vários usuários nas redes sociais. A medida da Gemini gerou tanto críticas quanto dúvidas entre os usuários, inclusive ao sugerir que a medida da Gemini soa preocupações com possíveis medidas governamentais e possíveis regulamentações que estariam chegando. Na página de suporte da Gemini, um aviso sobre possíveis alterações nas taxas diz que qualquer alteração em nossa tabela, incluindo ajustes em quaisquer níveis ou taxas, será enviado por e-mail ou publicada no mínimo três dias corridos antes dessa alteração entrar em vigor. Vale lembrar que no dia anterior ao e-mail, uma página da Gemini chamada de Criptopedia publicou um artigo sobre diferentes estruturas de taxas de transação de criptomoedas. A corretora Gemini está sendo processada pela IRA Financial Trust, a Fintech, que é especializada em fundos de aposentadorias com sede em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. E alega que a corretora é responsável pela perda de R$ 36 milhões e um hack que ocorreu em fevereiro desse ano. Fora isso, a Comissão de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, ou CFTC, na sigla em inglês, registrou uma reclamação contra a empresa por conta de declarações materiais falsas ou enganosas. Em um documento de 2017 que a gestora lançou para tentar obter a aprovação de seu produto de futuros de Bitcoin. E bom, pessoal, por enquanto não dá para se saber realmente por que a corretora está tomando esse tipo de postura e o que nos resta é esperar os próximos episódios, né? Muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais!